A gente já sabe que vai ter o beijo, vamos logo me livrar dessa coisa. Não, não precisa. Vamos logo agilizando a outra coisa. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa acontecer naturalmente. Volta aqui. Grava sozinho, esse vídeo tu vai gravar sozinho. Mais um vídeo do que não dizer. A gente tá ficando profissional nisso, né? É, agora antes a gente errada o som, agora de primeira, pá! A gente já acerta. Na semana que vem agora, show em Manaus, tá? Já é agora, já é agora, Manaus. Desculpa a primeira sessão e abriu uma sessão extra, então não perde tempo, compre logo o seu ingresso. Também deixou em São Paulo uma mini temporada em junho. Todas as datas e as informações e o link pra comprar tá aqui também no primeiro comentário, embaixo desse vídeo. Todo domingo é uma alegria muito grande encontrar vocês aqui. Eu fico muito feliz, de verdade, porque o canal tá chegando a 6 milhões de inscritos. E aqui a gente conversa sobre muitas coisas legais, aqui a gente ri, você ri, a gente ri e todo mundo se diverte. Porque é muito chato, realmente, quando você conhece uma pessoa e a pessoa só fala de desgraça. Só fala de coisa ruim, parece que é a mensageira do satanás. A mãe tinha uma vizinha que antes de entrar pra igreja, essa mulher era a desgraça em pessoa. A vida dela parecia o Cidade Alerta, era só desgraça atrás de desgraça. Ela só aparecia lá em casa pra contar as tragédias acontecendo na vida dela, a mãe não gostava nem que ela fosse lá em casa. Porque era só tragédia atrás de tragédia. E aí como é que tá as coisas? Ah, meu, tá tudo maravilhoso. Eu tô com medo de me perguntar assim, toda vez que eu vim pra casa você fala alguma desgraça. Não, mãe, tá maravilhoso. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, pai, como é que tá? Ah, meu pai, agora tá ótimo, né? Porque minha mãe aproximou ele de Deus. Entrou pra igreja? Não, não, deu duas facadas nele, tá no céu. Bem perto de Deus. Tá lá. Tá bem demais. Tá com Deus também. Que bom, né, mulher? Que bom. Tô amando, mas ficou triste. Minha mãe ficou triste, né? Matou ele, mas ficou triste. Matou uma triste ansiedade. Aí eu já sei como resolver. Fui no mercado e comprei um monte de chocolates. Chocolate da laca, chocolate diamante negro, chocolate... Foi mesmo? Ovo da páscoa, cesta de chocolate. Dei um monte de chocolate pra ele. Foi mesmo? Aí melhorou da ansiedade. Agora tá com ansiedade e com diabetes. Os dois. Pai que tá comendo, né? Pai que tá comendo. Nossa senhora. É a vida. É? Como é que tá teu filho? O meu filho de menino tava triste esses dias. Que tem um negócio agora que tem agora que é bullying. Tá sofrendo bullying no colégio e vivia apanhando. Todo dia o menino apanhado no colégio. Todo dia uma brinca. Todo dia apanhando, 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 apanhando. Eu não aguentei mais, mulher. Sabe o que eu fiz? Coloquei no Karatê. Agora tá batendo em todo mundo. Agora tá apanhando no colégio e no Karatê. Tá apanhando os dois. No colégio e no Karatê. O menino só fica apanhando. Mas tá lá. Tá indo. Tá bom então, né? Ah, eu tenho até medo de perguntar. Não, mas pode me perguntar. Tá tudo indo bem. Tem o marido também. Ah, tá agora. Lá no hospital agora. Ah, tá no hospital. Virou médico. Não, não. Ele tá com pedra no rim. Ele tá com uma pedra desse tamanho no rim. Se pegar dá pra construir um muro. Mas tá bem. Importante que tá vivo, né? Também. Mas também tem que olhar o lado bom das coisas, né? Não, eu tô vendo. Você é dona disso. Tu não se abala não? Não fica triste? Mulher pra quem se abalar. Tudo passa, mulher. Tudo passa na vida. Não, mas é por isso que eu gosto de conversar contigo. Porque tu não se deixa abalar por essas coisas. Tudo passa. Onde, onde o caminhão passou por cima da minha sobrinha. Tudo passa. Até os caminhões passam. A mãe falava que ela precisava entrar pra uma igreja urgente. A mãe falou assim. Mulher entra pra igreja. Tem uma mulher dessa que quer desgastar. 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 Ela não pode ser de Deus. Uma mulher dessa que quer sentar com Satanás e conversar as coisas pra ela. Satanás não quer ouvir. Satanás não, pelo amor de Deus. Chega. Só desgraça tua vida, filho. Que isso? Seguiu o conselho da mãe ela. Entrou pra igreja também, meu amigo. Mas a vida revirou de um jeito. Que a bicha virou até pastora. Virou pastora. Queria levar todo mundo pra igreja. A mulher virou a santa. Era dona de uma pureza impecável. Padre Fábio de Mello. Se visse ela na rua. Deixava de ser padre na hora pra casar com ela. Mas a mãe não gostava muito dela. Desde que ela ia lá em casa contar as fofocas dela. As tragédia. E ela era muito fofoqueira. Por isso que a mãe não gostava da companhia dela. Quer dizer. A mãe até gostava de fofoca. Só que fofoca pra nossa mãe é tipo Netflix. Tem que ir atualizando. Uma por uma. Senão vira uma montoada e não consegue dar conta. Que é vizinha? Tu já vem fofocar né? Toda vez tu vem aqui pra fofocar. Não aguento mais. Não. Hoje eu vim aqui só pregar mesmo. Então cadê o martelo e o prega? Não foi nem engraçado isso aí. Assim eu vim aqui pra falar sobre a vida de Jesus. Mulher mãe. Isso aí é o que? É fofoca. É fofoca da vida de Jesus. Que é pior. Não é pecado ainda. Sem brincadeira mulher. Porque Deus mesmo tem um propósito das nossas vidas. Deus ele vai curar os doentes. Vai acabar com a morte. Com as tragédia. Ah tá tá tá. Não quer saber disso não. Tá? Vai acabar com a velhice. Velhice? Agora você me ensou atenção né irmão? Não sim sim. Dependendo aí eu já sei que Jesus é outro. É por isso que a gente tem que andar irmão? No caminho de Deus. Eu já sou dele. Eis-me aqui. Cultivar os frutos do Espírito. Que é amor. Alegria. Paz. Longaminidade. Begundade. Bondade. Fé. Plandura. Isso aí tudo eu tenho. Isso aí pode deixar que eu tenha. E cultivar principalmente a paciência irmão. Que eu acho que você não tenha paciência com seus filhos. Eu já tenho de sobra. Mamãe a senhora quer que eu sirva a senhora? Pode servir pra mim aí. Viu meus filhos? Me trata bem. Eu trato bem eles. Aqui existe um amor em comunhão com a família. Que é maravilhosa. Isso aí é você que tá falando. Eu acho que você não tem. A paciência eu tenho de sobra. Isso aí foi coisa que Deus me deu assim. Que tem bastante pra sobrar assim. Pra eu distribuir. Quer que eu coloque no prato? Não não. Joga no chão e puxa no rodo. Vou matar. Rapaz eu nem culpo muito nossa mãe por ela ser estressada não. Porque a mamãe nunca tem muito dinheiro. E quando a pessoa é pobre. Tem os filhos brigando. O cheio em casa tá brigando por causa de cueca. Trabalho o dia inteiro. É escravo dentro de casa. Tem que ser estressado mesmo. O pobre sobra é se estressar mesmo. Pode ver. Não tem um rico que é estressado com o filho. Já viu algum rico estressado? Primeiro que rico nem filho tem. Porque ele paga de concepcional pra mulher dele. Paga os métodos de concep... Métodos... Ele tem dinheiro. Ele paga métodos contraceptivos para as potas. Não tem filho? Gasta dinheiro viajando? Vai se estressar por quê? É rico só tem filho quando ele quer. Então definitivamente estresse é coisa de porra. Ainda mais a gente que aperreava a mãe pra dar presente pra gente. E a gente tinha que fazer ela escolher. Ou ela ia dar pra gente. No nosso aniversário ou no dia das crianças. Então raramente ela prometia... Deu uma bala que legal. Então raramente ela prometia alguma... Então rar... Então... Não me olha isso não. Que é uma paixão. Então raramente ela prometia algum presente por bom comportamento nosso. Porque ela sabia que as vezes não ia poder. Então não vai fazer escravo não demônio. Calma, calma. Só uma injeçãozinha. Só sabe chorar. Se não chorar dessa vez. Mamãe vai comprar um presente. Tá? Então não vou chorar não. Eu não vou chorar não. Então tá bom. Vai chorar não ele. Tá bom. Vai, não vou chorar não. Vai ganhar presente. Não, ele vai chorar sim que eu não tenho um centavo no bolso pra comprar nada. Que se Deus quiser que ele chore. Ele sempre chora mínimo fino. Então vai. Vou colocar, tá? Vai, vai, vai. Ele vai chorar não desgraçado. Que eu não tenho dinheiro não pra comprar presente. Falei brincando. Isso, ó mãe. Não tá chorando ele. Ixi. Comprar presente como, meu senhor? Vai chorar não desgraça? Isso, pra ganhar presente. Tô chorando não, vai. Se quiser chorar, eu não vou julgar você não, meu filho. Pode chorar. Chora, pelo amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai chorar. Cara, foi igual o satanás. Vai chorar e não chora não. Ixi, não vai chorar não, menino? Mãe, não tô chorando não, mãe. Mãe, vai pensando no presente aí já, mãe. Ele vai ganhar presente, mãe. Vai ter que comprar. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, graças a Deus que eu até tenho dinheiro pra viver o resto da minha vida sem trabalhar. Mas, pelos meus cálculos, eu ia ter que morrer daqui quatro horas, né? Então, não tem muito. Tinha duas vezes que a mãe não tinha antes de ser mãe. A primeira era a filha. Que é óbvio, né? Antes de ser mãe, ela não tinha filha. A segunda é a estresse. Porque filha estressa mesmo. Gente, uma mãe que o filho fica enchendo sapo, que ela dorme, chega em casa de boa. Ela não quer ganhar por ninguém. Agora bota dois filhotes de um mano gritando no pé do ouvido a mãe o dia todinho. Como é que uma mulher dessa vai ter paz? Só se ela for virar pedreira, né? E trabalhar na construção lá com os pedreiros. Que lá vai ter muitas pazes. As pazes. De gatinho, de gatinho, de gatinho. Ai, que minha coluna já não tá nem aguentando o mapa. Parece que eu passei o dia inteiro encavando poço. Que eu não posso nem descansar. Deixa eu descansar um pouco, senhor. Finalmente. Mamãe! Que é? Mãe, eu tô com frio. Tá, mamãe já tá indo aí te cobrir. Te cobrir de porrada, filha. Pera lá. E a gente já falou aqui, se tem uma coisa que estressa mais do que o filho da gente. É o filho dos outros. Que o filho da gente encheu o saco, dá uma couturbelada na boca, se aquietou. Que imagina aí uma criança enchendo o saco o dia todinho. Catar o saio do marido tendo que limpar. Mal sabe se limpar direito. Se suja mais que um porquinho. Fazendo de tudo pra morrer. Tem que ficar toda hora prestando atenção pro teu filho não morrer. Que teu objetivo de vida é fazer o teu filho não morrer. Chora o tempo todo igual uma gaita. Mistura tudo isso aí. É o filho. Isso é o filho. É a definição do filho. Exatamente. Agora imagina isso sem você poder matar ele. Esse é o filho dos outros. Você não pode fazer nada. Não tem graça, gente. Não tem graça. Vem, vem. Pronto. Minha casa afirou um puteiro agora. Cada um entra na hora que quiser. Vizinha, pelo amor de Deus, mulher. Meu filho não consegue dormir. Passou a madrugada todinha chorando por causa dessa bolinha. Ele perdeu a bolinha aqui na sua casa. Bolinha? Meu Deus do céu. Não, eu não vi bola não. Ele perdeu a bola aqui. Como é que é essa borra? Procure aí, vizinha. Pelo amor de Deus. Que esse menino não ganha mais o menino chorando. Meu Senhor Jesus Cristo. É ele que eu vou procurar. Calma, filho. É uma bolinha pequena. Procure. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Não tem bola aqui na sua casa. Pelo amor de Deus, é, mona. Ela acabou. Volta aí. Vai achar a bola. Puta aí. Precure vai achar a bolinha. Vai achar. Meu Deus do céu. Não tem bola nenhum aqui. A gente vai achar. Ele vai achar esse menino. Tinha um menino chato que eu vou ficar... Procure direto. Procure o mais das coisas, que eu não vejo mais esse menino chorando. Não, tem que acessar a bola. O menino tá chorando. Olha, Jesus. Vai procurar em nosso sofá aqui. Meu Deus do céu. Não tem bola, depois eu compro outra bola pra você, tá? Esquece essa bolinha, filho, esquece, tá? Tá bom, vou fazer outra. Pronto. Pronto. Fez outra. Resolvi. Crianças, não é? Ai meu Deus. A gente tenta muito cuidar pra a gente não ser burro, né? O fato de a gente ser só filho, nasceu, né? Já era motivo pra estressar a mãe. Agora imagina ser filho e ser burro. É a junção de duas coisas inúteis. É o próprio comensal do apocalipse, um filho que não entende o que a mãe pede. Aí você me pergunta agora, vocês entendem o que a mãe de vocês pede? 50% das vezes que a mãe pede algo, eu não entendo, realmente. Os outros 50% a gente finge que não entende também. Ah, e se somar também, 50% e 50% da matemática básica, dá o quê? Faz um cálculo aqui, deixa, dá o quê? Multiplicou por 3, dá o quê? 100% de peso. Só trabalho, não tenho tempo nem pra me cuidar. Fazendo... O pé assinata só o chulé, mas lá! É mãe! Pega o talco de pé aí pra mim! Talco de pé? Tá onde o talco de pé? Menino, o talco de pé tá bem ali em cima! Mas eu não tô vendo nem o talco de pé aqui não! De certa eu tô ficando doida, que eu fui agora e arrumar o quarto e tava aí o talco de pé? Não, mas eu quero que eu me mate bem aqui se tem um talco de pé aqui, não tem talco de pé aqui não! Mas lá, se eu for aí e eu achar, eu não vou guardar ele mais no armário não, vou guardar em outro buraco. Pois vem a senhora, então eu procure, velho! Pera lá! Ó, e nós lá, isso aqui é o quê? E isso aqui não é o talco de pé não? Não, isso aqui é o talco deitado! E isso aqui é o talco de pé! Então é isso aí, vocês vão fazer o vídeo do que não dizer! Se você gostou já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o seu gostei aí embaixo, tá? E comenta aqui embaixo se você estressou muito com sua mãe, se sua mãe estresse muito com você. Diga aí, eu quero saber, conhece comigo! Oxe, tá bom então! Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreve, tá bom? E ativa o sininho, a gente tá chegando a quase 6 milhões de inscritos! Falta pouco! Fala o seguinte, pega esse vídeo aqui, envia pro seu amigo, envia pra alguém que você conhece, que acha que não conhece o canal ainda, Pra gente chegar logo a 6 milhões de inscritos, beleza? Caralho, tô fedendo pra porra, vai tomar um banhar do marido! Manaus, dia 14 de abril, tem show nosso aí, tá chegando viu, falta só uma semana! Primeiro comentário aqui deste vídeo, tem um link pra você comprar o show de Manaus e também de São Paulo que vai ter show em junho! Muito obrigado pelo acesso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até semana que vem, domingo, tá bom? Um beijo! Todo domingo, a gente se vê por aqui, tchau! 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 Acho que não tinha necessidade também, né? Pessoal, às vezes a gente também exagera. Tchau! Tchau! A minha mãe aproximou ele de Deus! Returna pra igreja! Não, não, Deus... Tchau! 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 Aí eu paco de cabeça pra baixo! Porque tem que ter alguém que você quer a cabeça dele, entendeu? Isso aí eu já entendi! Isso aí, entendeu? Não é que eu não entendi! Entendeu? Isso aqui eu não entendi! Entendeu a piada! É que eu não acreditei que tu ia ter essa coragem! Ah! Mas tu gravou comigo assim! É, mas aí a responsabilidade é dele! Lava as minhas mãos! Lava as minhas mãos! E os pés também! Passou por cima das crianças? Passou por cima das... Que era uma sobrinha minha. Mas minha filha... Que certo? Tirando isso... Tá tudo bom! Tirando isso, minha filha... Está indo direito! E aqui pra tu, me fizesse sofrer, agora vai tomar pitum, chorando e implorando como eu chorei por ti.